A Sociedade Civil e a Sociedade Civil Sociedade Education Partnership é o crédito de estudantes secundários na Universidade de Timor-Leste. Educação em Timor-Leste, a pesquisa onde identifica problema social. Coordenador Nacional CSEP, José Dizizú Sateten, Socialização Programa Buca Osandraceg para estudantes em nome de juventude e capital dele não tem problema de orçamento que você as atendem a�. Eu dissemina a informação para os estudantes, membros do GCP, jovens. Eu dissem que os membros têm acesso a empréstimos, fundos e a Civil Society Education Partnership que financia a atividade e fundraising para a organização, membro da organização e da educação. Nós facilitamos os fundos e empréstimos para os estudantes. Nós precisamos de acesso a empréstimos para financiar o estudo, escola e universidade, não é escola a nível secundário, nós facilitamos os estudantes, nós nos próprios, nós nos aprofundamos empréstimos e depois nos aprofundamos empréstimos. O GCP facilita os estudantes, nós continuamos a estudo. Estudante Eka Fibertocio da Concesão Eilu senti orgulho do programa Crédito Lago Funan tamba bele ajuda estudante neve la IHECP. Aprecio de vez o programa CSP, o GCP facilita os anos na escola e depois os anos na escola. Porque nós nos aprofundamos empréstimos, nós nos aprofundamos empréstimos e nos aprofundamos empréstimos. Nós nos aprofundamos empréstimos, nós nos aprofundamos empréstimos e nos aprofundamos empréstimos. O GCP facilita os anos na escola e nos aprofundamos empréstimos. E aí nós nos aprofundamos empréstimos, e a CSEP facilita os estudantes. Estudante Jusuba, CSEP, a O.S.A. implementa o programa da cidade de Dili que continua a todo o município. Amaro Ornai, Abraão da Costa, RTT.